15 anos em segurança e ela nunca parou pra ir fazer um treinamento oficial, mas ela estudou um monte de coisa, né? Então ela já tem um bom conhecimento. Eu acho que já deu o horário aí, pra gente começar, hein? Vai começar agora, cara? Treinamento oficial, mas ela estudou um monte de coisa, né? E pessoal, pra vocês que estão fazendo um join agora, boa noite pra todo mundo que tá aí no Brasil. Aqui é boa tarde ainda aqui no Texas, são 3 da tarde aqui. E agradecer pra quem já fez o join, tinha muita gente já esperando e principalmente agradecer a disponibilidade do Rafael, da Natasha, do Luciano e do João que se colocaram à disposição pra hoje estar falando aqui sobre a revisão da prova de CSA, de CISA mais, né? Então eu vou só passar aqui a apresentar rapidamente cada um, depois eu passo a falar pra eles e tenho aqui o Rafael, que passou na prova de CISA agora há pouco tempo, a Natasha, que desse painel aqui foi a primeira que passou na prova, tem o Luciano, que não só é revisor do livro oficial, mas também tem o seu próprio livro de questões, de simulações, e o João, que foi meu aluno da Claves e também passou no exame recentemente. Então vou passar a bola aqui da direita pra esquerda, começar pelo Rafael. Rafael. Bom, pessoal aí, como o Yuri já falou, meu nome é Rafael Souza, já sou engenheiro hoje de segurança, numa empresa de segurança, na verdade já trabalho desde o, apesar de ter 26 anos, comecei trabalhando já em segurança aos 18 anos, né, então já venho vivendo esse mundo aí, respirando um pouco de segurança, já desde o meu primeiro emprego, aí meu foco nunca foi muito gerenciamento, sempre trabalhei muito com segurança, com análise de malware, enfim, a verificação de infraestrutura, no ponto de vista de segurança, posicionamento de FIRO, EPS, por aí vai. E agora, recentemente, em fevereiro, né, complementando a certificação do Security Plus, que eu já tinha tirado ano passado, eu tirei essa do CISA, e aí estamos aqui hoje aí pra ajudar aí o pessoal, a galera que tá pensando em tirar essa certificação mais pra frente. Obrigado, Rafa. Natasha? Oi, pessoal. Dá pra ouvir? Dá. Oi, pessoal, eu tô... Eu comecei bem parecido com Rafa, eu tenho 25 anos e comecei já, em segurança da informação, aos 18 anos. Na verdade, eu não tinha conhecimento nenhum, fui chamada pra ficar atendendo o telefone dentro de um SOC e começar a mexer no monitoramento, que não precisava de muito conhecimento, eu começava a calibrar o monitoramento. E aí eu fui aprendendo, fui estudando, entrei na faculdade, aí consegui ir amadurecendo. Agora eu trabalho diretamente com cyber security mesmo, também na parte mais técnica, né? Por isso eu procurei essa prova, que ela é bem técnica, e já tenho conhecimento bastante das ferramentas também, que é bem interessante. Obrigado, Natasha. Legal, legal a sua trajetória, viu? Obrigada. Luciano, você. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Pra quem não me conhece aí, nos vídeos, né? Eu sou o Luciano Lima, eu sou o revisor aí do livro do Yuri, né? O do CSA Plus, e também tenho também o meu livro de simulados, né? Do Security Plus e do CSA Plus também. Eu trabalho na área de TI há mais de 20 anos, né? Na área de segurança, especificamente mais de 10, tem as principais certificações hoje de segurança, como a certificação CISP, CASP, Ethical Hacker, enfim, a CSA Plus, Security Plus e outras, né? Assim, pra quem tá chegando agora, que tá pensando de mudar de área, de áreas, né? Vamos falar assim, acho que esse Hangout vai ser bem produtivo pra vocês, porque a gente vai tentar aí trazer todos os insights aí, todas as ideias que possam ajudá-los aí a tomar uma decisão também, e também tirar as dúvidas. Então, assim, participem aí, colocando no chat, né, as suas dúvidas, pra que nós possamos direcionar, né, as respostas, o público que tá hoje aqui, não somente aquilo que a gente preparou pra trazer, né? Beleza, Luciano. Obrigado aí. Grande João. Bom, boa noite a todos, meu nome é João Vitor, tenho 24 anos, trabalho na área de segurança em torno de sete anos, antes com segurança SAP, agora focado em cyber, em cloud, na parte de gestão também, tem as principais certificações, CISP, ISO 27001 Professional, Security Plus, CISP, a Ethical Hacking e mais algumas, e vamos falar um pouquinho do CISP hoje, qual que é a expectativa, como foi a prova e tentar ajudar o máximo aí. Beleza, João, obrigado. Bem, com esse painel aí, pessoal, tudo novo, eu e Luciano aqui, estamos sentindo um pouco velho, mas tudo bem, faz parte, é um mix aqui da experiência e desse sangue novo aí. Mais uma vez, parabéns essa moçada aí, como o João, Natasha, que é novinho e tá entrando, entrou nessa área, já, digamos assim, já começou a carreira dentro da segurança da informação, isso é muito interessante. Pessoal, então, é o seguinte, as perguntas vão surgindo e a medida que as perguntas surgirem, a gente vai endereçar, mas eu queria começar perguntando pra vocês a perspectiva, um pouco da prova, e não precisa fazer a revisão geral, que não é o momento ainda, eu queria apenas o seguinte, que você me enumerasse, do seu ponto de vista, o que é que foi mais difícil pra você na prova, qual foi os pontos que pra você pesou mais na hora que você tava fazendo a prova? Poxa, teve umas questões sobre isso, isso e aquilo, que realmente me pegaram e foram as que eu tive mais dificuldade pra responder. Então, vou começar mais uma vez pelo Rafa e a gente vai em diante. Bom, vamos lá, então. Foi da seguinte forma, na verdade, pessoal, pra mim, conforme o Yuri comentou, né, foi, é bem diferente a dificuldade que eu posso ter pra outros, né, porque cada um vai acabar se especializando mais numa área, de repente vai estar mais habituado com algumas ferramentas específicas, então acaba ajudando muito. Então, no termo geral, o que acabou, o que eu percebi sobre a prova é uma prova mesmo, de fato, muito técnica, né, ela é pra provar mesmo que você tem conhecimento de todo o âmbito ali de segurança na prática, né, voltada mesmo pra identificação de vulnerabilidades, a resposta desses incidentes, dos incidentes de segurança, e o que, pra mim, foi mais complicado na hora de fazer essas provas foi, foi justamente na parte de gerenciamento, de repente, na resposta de incidentes, porque ela costuma abranger toda uma parte técnica, né, pra chegar no ponto em que ele quer a resposta lá na, por exemplo, na resposta como que seria, em qual etapa que é identificada aquela aquele processo que você estava analisando, né, então, por exemplo, ele fala de alguma ameaça específica ou de um tipo de vulnerabilidade e que algum, alguém lá dentro da empresa de determinado departamento tomou alguma ação, essa ação que foi tomada, ela entra em qual parte do processo, então, precisa saber tudo desde o começo, né, você precisa estar enterado tanto da parte técnica como a parte de gerenciamento desses processos de segurança, se ele vai englobar alguma norma específica, tudo isso daí acabou, foi que eu senti mais dificuldade na prova no geral. Entendi. Não, é um bom feedback, assim, pra quem faz o curso da Clavis que eu ensino, eu falo um pouco sobre esses pontos, que são pontos importantes. Agora, indo pra Natasha agora, repetindo a pergunta, mas agora direcionando um pouco mais, porque como a Natasha tem muita experiência prática em algumas ferramentas, pode ser que pra ela tenha sido, digamos assim, mais fácil as questões de simulação, ou não, né? Então, Natasha, me diz qual foi as questões que pra ti pesou mais. O Rafael falou bastante, o que eu esperava da prova também era bem parecido com isso, e as questões que pesaram mais pra mim foram as questões que, de todos os assuntos, as que pediam a resposta mais correta, entrou onde as outras respostas também estavam corretas em algum ponto. Tinha que prestar bem atenção, porque às vezes era parte processual, alguém encontrou o incidente assim, assim, e qual é o próximo passo que ele vai fazer? Todos os passos estavam corretos, todos os passos fariam parte de uma resposta incidente, mas qual seria o próximo? E às vezes a gente estuda, a gente faz o estudo do mundo perfeito, né? Do que deveria ser, a gente estuda de acordo com algumas normas, mas no mundo real, quando a gente trabalha, nem sempre é bem daquele jeito, então eu acho que essa parte foi bem, bem complicada. Os simulados também foram complicados, achei que tinha, teve um que teve bastante pegadinha, foi bem difícil. É, então mesmo com a tua experiência prática ajudou, mas mesmo assim tu sentiu algum tipo de dificuldade nos simulados, é isso? Sim, sim, teve um dos simulados, ele pedia pra preencher e tinham seis lacunas e ou você podia preencher uma lacuna ou as seis, aí dependia, é, pra preencher, pra corrigir um erro, você podia preencher todas as seis lacunas ou uma só ou três e aí ficava bem complicado, porque não dá meio certo, né, é totalmente certo ou tá totalmente errado. É, não, eu acho que esse ponto que a Ana falou é muito importante, principalmente das questões que dizem qual é a melhor correta, essa é muito difícil porque, como ela falou, todas estão corretas, né, e você acaba tendo que escolher a melhor, então você tem que sempre pensar do ponto de vista de qual é a melhor solução, né, então quando você tem esse tipo de questão, você tem que ficar realmente bem atento aos detalhes, porque o enunciado, o enunciado dá a resposta, né, se você prestar atenção direitinho ao enunciado, ele já tá te dando qual é a resposta, então é esse o ponto importante, é muito bem enfatizado. Luciano, eu sei que o Topol foi logo no começo, assim como foi a minha, mas tens alguma dica, tens algo a dizer do ponto de vista do que é que foi difícil pra ti? É, realmente, a parte de simulados lá, de você simular um ambiente que ele, quando você analisa logs, meio que desenhar, né, rapidamente ali, onde você colocaria determinados componentes de segurança, né, eu acho que essa parte é a mais desafiadora, por quê? Porque nem todas as pessoas que trabalham com segurança, elas têm uma visão ampla, até técnica, de repente a pessoa é especialista em firewall, mas ela não conhece outros produtos em profundidade, então, assim, exige um pouco de as pessoas ter uma visão geral também na parte técnica, não só na parte conceitual, na parte de entender o que é um log, o que é uma chamada de serviço, suporta, então, assim, os candidatos aí que pretendem estudar e passar nesse exame, eles têm que se dedicar um pouco mais aí com relação a um conhecimento um pouco mais amplo dos serviços que contempla dentro de uma infraestrutura de segurança, né, vamos falar assim, né, a parte de IPS, IDS, FIRO, PROCS, né, então, assim, não é só um produto que você vai encarar, né, na hora do simulado lá, por quê? Tem momentos que ele pede para que você, baseado no log que ele te exibe lá, você tem que tomar uma ação para evitar que aquele ataque aconteça novamente, então, assim, ele não deixa claro de qual log que é aquele evento, né, ele não fala se aquele log é do IPS, se é do FIRO, se é do PROCS, então, assim, para quem não tem a vivência técnica, né, no dia a dia, tem uma grande dificuldade aí, então, assim, a dica que eu dou é a pessoa tentar ter uma visão geral das ferramentas, né, de como elas se comportam e como que elas geram os logs, por exemplo, porque você tendo uma ideia dos logs que são gerados pelos eventos de uma ferramenta, você consegue rapidamente matar várias questões desses simulados, e também isso vai ajudar até na hora de você fazer uma análise no futuro, na vida real, vamos falar assim, de você pegar um dump de um possível ataque, enfim, e você saber por onde começar, então, assim, a ideia que eu vejo que o exame da CompTIA cobra isso é justamente para forçar o candidato a ampliar o seu leque de conhecimento e não ficar limitado a sempre ficar olhando para FIRO ou IPS e não olhar mais para nada, então, assim, você tem que abrir um pouco mais o leque de visão técnica também, então, por isso que esse exame, ele é bastante técnico, né, ele exige bastante conhecimentos e ferramentas aí que não importa qual que é a marca, né, é um ponto neutro, né. Não, é um ponto importante, eu concordo com essa questão aí, uma coisa que eu também recomendo desse ponto de vista é que você comece a trabalhar para colocar um laboratóriozinho de testes para você simular algumas coisas, hoje em dia é tão fácil você criar VMs e testar, testes simples, não precisa nada, é demais, mas simplesmente você ter uma máquina virtual, tanto Windows, quanto Linux, pegar o Wireshark, testar o tráfico de rede, porque cai bastante tráfico de rede. E agora eu vou para o João, para ele dar a percepção dele, do ponto de vista do que é que ele achou, se ele concorda com o pessoal e se tem algo mais que ele também ficou um pouco mais inseguro na hora da prova. Concordo sim com o Luciano, também com a Natasha, realmente essa linha, competir, ela entrou com a certeza de certificar uma pessoa que conhece cibersegurança e vai estabilizar de forma correta, ou seja, entender a causa raiz do problema, entender o que está surgindo, como responder e como aprender com isso. E realmente é muito técnico, foi um ponto que eu peguei assim, muito firme foi os laboratórios para entender como funciona, cada ferramenta, quais as melhores práticas. E um ponto muito forte foi a parte de IR, Incendi Response. Então, assim, a prova é muito complexa nessa linha, de saber como pensar e o que fazer em cada hora. Acho que esse é o principal para a prova. Sem dúvida alguma. Quando eu fiz, eu também, claro, tive os meus pontos que ficaram mais, digamos assim, que eu tive mais dificuldade, porque foram as questões simuladas, mais para fazer data correlation, ou correlacionamento de dados, porque muitas vezes, pelo menos para mim foi assim, a gente mostrava vários logs e você tinha que, baseado naqueles vários logs, escolher uma contramedida ou escolher algo para fazer para bloquear o ataque, esse tipo de coisa toda. E é o tipo da questão que, por mais que você faça, é muito difícil você terminar aquela questão e falar assim, eu tenho certeza que acertei, porque ela, às vezes, se você esquecer um pequeno detalhe, você perde a questão inteira, porque a solução tem que estar completa. Nas questões de simulação, não adianta você fazer metade boa, você tem que fazer ela completa, porque senão você não entrega a solução. É a mesma coisa de você ir com o cliente e entregar metade da solução para o cliente. não funciona. Então, a mesma coisa nas simulações, você tem que fazer a simulação por completo e aí é que entra. E a prova acaba sendo um pouco cansativa e eu acho que por isso que a maioria das vezes as questões de simulação vem no começo da prova, porque é onde você recebe logo aquele impacto inicial de ter, eu tive lá, eu tive cinco questões de simulação, uma atrás da outra. Então, só aí eu gastei um tempão e cansei, fiquei mentalmente cansado, mas foi melhor assim do que se as questões de simulação viessem no final, porque se tivesse no final, eu já ia estar cansado. Então, acho que a Compute, inclusive, fez isso para melhorar a performance do pessoal, porque faz mais sentido que as questões de simulação venham no começo. Quantos anos, quantos anos tempo você está usando essa barba, Luciana? Isso, essa pergunta do Daniel Donda aí, que inclusive um abraço aí para o Daniel, porque o Daniel ontem nos ajudou a fazer o teste beta aí do Hangout, tá? Então, um abraço. Eu sei que você perguntou isso, Daniel, para poder a gente mandar esse abraço para você, então um abraço aí, obrigado, viu? Enfim, agora eu vou mudar um pouco a tangente da prova, agora eu parti para o estudo, né? Porque muita gente pergunta sobre a prova, sobre a prova e cada um de vocês usaram estratégia diferente. Agora eu vou inverter um pouco a ordem, vou começar para a pessoa que passou primeiro desse grupo, que é a Natasha, e aí eu queria saber da Natasha o seguinte, Natasha, como é que você se preparou para o exame? E aí você joga abertamente, não precisa dizer que leu só o meu livro, diga abertamente quais são os materiais que você usou do ponto de vista, não. Eu também usei esse material, esse outro material e no final eu fiz uma revisão fazendo isso e isso aqui. Então, cobre a tua estratégia de estudo, o que é que você usou e quanto tempo levou para você se preparar? Eu fiz um estudo que não era focado, porque eu precisava estudar paralelamente para outros assuntos do trabalho, para um CIEM novo, por exemplo, que tinha entrado, então eu comecei a estudar mais ou menos em outubro, mas não era focado. E o que eu usei para estudar foi o seu livro, usei o seu livro sim, não estou... li o seu livro, inclusive, duas vezes. Usei o livro, esse aqui que eu até imprimi, que é o CompTI, a Cyber Security Analyst. É... Ih, desculpa, estou lendo a prova. Eu usei... é o Guide em inglês. É o Guide da própria CompTI ou é aquele livro da CyberX? É o da CyberX, é. Usei esse livro aqui também. O que eu imprimi ele ficou gigante. E usei um aplicativo que se chamava CSA também, CompTIA, de Android. Eu não sei se ele tinha para iOS. Que ele dava alguns simulados. Ainda não estava disponível o livro do Luciano. Ele lançou o livro depois que eu passei na prova. Tinha simulados e alguns cards também, para você memorizar certas coisas. Eu não fiz laboratório porque eu conhecia a grande parte das ferramentas. Mas eu recomendo fortemente que quem não tem a experiência nas ferramentas, faça os laboratórios. Principalmente nas ferramentas de análise de... 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 de tráfego. O Airshark não precisa... é de graça. Então, você não precisa comprar nada. Você faz laboratório usando tudo que... que você puder. Perfeito. E... E quanto tempo levou? É... para fazer tudo? De outubro até janeiro. Fiz a... passei a... fiz a prova de 24. Perfeito. Ó, tá vendo? É só então... Mas é uma... outra pergunta. Quando você começou a estudar em outubro, você marcou logo a prova ou você marcou só no final? Marquei só no final. Depois que eu estava um pouco mais confiante. Você marcou em dezembro? Não, eu marquei em janeiro mesmo. Eu marquei para uma semana depois. Ah, ok. Tá bom. Bem, então, isso aqui é importante, pessoal. Por que... é... por que que eu queria fazer essa pergunta de tempo? Porque tem gente que... é... não se planeja corretamente para estudar e acaba levando um ano para fazer uma prova. Eu conheço gente que começou a estudar Security Plus quando era 201 a prova. Já vamos chegar no 501 e o Caboclo ainda não fez. Entendeu? Aí você, toda a vida, fica postergando, postergando. Homem, faça a prova. Tá entendendo? Não tem por que ficar postergando, não. Estude e faça a prova. Rafael, você foi o segundo a passar. Diga aí. Como foi a sua estratégia? Bom, vamos lá. A minha estratégia foi o seguinte, né? A maioria das coisas do que estavam sendo apresentadas no livro, né? Eu já conhecia, então, foi exato... um mês e pouco de estudo, né? Eu comecei a pegar firme mesmo, já tinha dado uma olhadinha no livro, mas eu comecei a pegar firme mesmo no estudo na primeira semana de janeiro, né? Para fazer a prova no comecinho de fevereiro, para o meio de fevereiro. E eu não fiz nenhum laboratório. Eu até reforço o que a Natasha comentou, até, inclusive, sobre os laboratórios. Porque eu não fiz, não criei laboratórios, e apesar de... Não é nem pela ferramenta, porque, assim, na prova, ele não exige tanto que você saiba de todos os comandos e tudo mais. Porque, como fala de muitas ferramentas, ficaria praticamente uma prova falando de ferramentas específicas e seus comandos para fazer análise de vulnerabilidade, análise de rede. Mas o que acontece? Um grande ponto que eu incentivo as pessoas a fazerem um lab é para você identificar, não só uma vulnerabilidade em si, mas para você saber como que funciona um tráfego de rede, para você saber como que é feita uma requisição de DNS e tudo isso. Porque tem algumas questões que, além dela mostrar algumas alternativas para você, por exemplo, se está acontecendo um ataque, alguma coisa, existe aquela última alternativa escrito, não está acontecendo nada, é um tráfego normal. Então, às vezes, a pessoa entra pilhado ali, achando que existe algum ataque, que vai acontecer alguma coisa ali, que a prova está te induzindo a responder algo que foi mais enfático durante os estudos, mas, na verdade, não, não era nada, era um tráfego normal. Então, é interessante analisar, sim, as ferramentas, para você saber quando é o... para você entender o que é algo normal, ou se é alguma coisa que você deve dar mais atenção e por aí vai. Quanto tempo mesmo você levou para fazer a prova? Quanto tempo você levou para estudar? Um mês. Um mês e alguns dias. Uau! Exato. Leu o livro inteiro em um mês? Não, então, é justamente isso. Eu usei só dois livros, na verdade. Foram dois livros, o seu livro e o do Luciano. Foram os dois únicos livros que eu usei, tanto para Cyber Security, para a CISA, quanto para a Security Plus. E o meu método de estudo, até compartilhei lá no grupo, quem puder dar uma olhada depois, ou até incentivo, tem dado muito certo para mim. E algumas pessoas que eu conheço, mais próximas, elas têm falado que tem dado certo, seguido dessa forma. Eu sempre faço uma leitura do livro. Lógico, não sou... não gosto daquele negócio da famosa decoreba, né? Decorar porque é um conhecimento que é muito volátil, né? Daqui a pouco você vai esquecer ele. Mas o que eu costumo fazer? Eu faço três leituras do livro, sempre, de qualquer livro, né? Com exceção do simulado, que é mais para avaliar de como você está. Livro de estudo mesmo, eu costumo fazer três leituras. Uma leitura completa no começo, depois eu faço uma segunda leitura, grifando e anotando itens específicos, que seriam meus flashcards, entendeu? Na qual eu anoto alguns itens, algumas siglas, algo que eu sei que possa me prejudicar, de repente, na prova, eu acabe não lembrando. E depois, uma terceira vez, eu faço uma leitura, pegando todos aqueles pontos que eu grifei, que eu anotei na segunda leitura, só que já fazendo o mapa mental. De certa forma, isso tem me ajudado muito, porque me faz gravar isso de uma forma muito tranquila na minha mente, até por um bom tempo, e me ajuda bastante na prova, principalmente o mapa mental. Ou seja, os estudos, as leituras do livro que eu fiz durante o período de estudo, me ajudam a entender bem do que se trata o assunto, e o mapa mental me ajuda mais a curto prazo, quando um dia, dois dias, uma semana antes de eu fazer a prova. Tá, mas essas três interações que você tem com o livro, quanto tempo leva? Só levou um mês para fazer tudo isso? Exato. Só um mês é porque eu faço, eu sigo de uma forma bem criteriosa, né? Eu estudo todos os dias, de segunda a segunda, de preferência, a partir do momento em que eu chego do trabalho... Duas horas por dia, duas horas mais ou menos por dia? Não, não, chega a ser a quatro, cinco horas em alguns dias de estudo por dia. Então, isso me ajuda bastante na hora de fazer. E a prova eu marco antes, né? Eu sempre prefiro marcar antes a prova... Para poder botar uma pressão extra, né? Exato. Para forçar, tem uma pressãozinha ali para você falar, poxa, eu preciso pegar mais filmes, isso acaba me incentivando até essas quatro, cinco horas de estudos por dia, porque acaba me ajudando nesse sentido. Eu sei que a prova vai ser daqui a uma semana, eu não vou querer postergar isso, mesmo porque a gente sabe que vai ter que entregar esse resultado, alguma coisa crescer profissionalmente, tanto para a sua carreira ou, de repente, para algo na empresa. Então, é dessa forma que eu faço. Não, eu sou total a favor dessa questão de marcar a prova com antecedência, assim, quando começam os estudos marcar, por isso que eu perguntei para a Natasha, porque adiciona uma pressão e também é um commitment oficial, a partir daquele momento que você já pagou, não tem mais volta, agora te vira nos 30. Então, é contigo agora. E eu acho que por isso que muita gente posterga a prova, porque deixa para pagar quando se sente seguro, aí acaba no estudo direito, nunca se sente seguro, aí fica naquele ciclo que não acaba nunca. É verdade, eu posterguei duas vezes, inclusive. Pois é, então, eu gosto dessa estratégia do Rafa, eu faço a mesma coisa, eu pago a prova no começo, assim que eu me, digamos assim, que eu começo a estudar. Vou pular aqui para o João. João, no teu caso, como é que você fez? Eu sou um pouco mais objetivo, vamos dizer assim. Tinha feito o CISP antes, já vim estudando, então o que eu fiz? Entrei na Claves com as aulas e comecei a levar em paralelo. A leitura do seu livro, com as aulas da Claves e a leitura do CISP também. Só que eu fazia de uma forma diferente. No trabalho, por exemplo, no treino, eu ia ouvindo as aulas. No treino, eu ia conseguindo ouvir. Então, eu consegui levar de uma forma mais direta, vamos dizer assim. Então, eu estudei em torno de três meses para as duas provas, e marquei antes, já tinha uma data prévia para fazer a prova, só que como não tinha o voucher da competia de desconto da Claves, acabou segurando um pouco. Mas li o livro, montei um resumo bem direto, com keywords, palavras específicas, pontos que eram extremamente críticos, com os laboratórios, e depois vim só revisando. E na última semana, eu fiz só questões. Questões fortes, com o livro do Luciano, aplicativos que eu comprei, etc. E ainda mandou um e-mail para mim um dia antes da prova, perguntando se tinha mais simulado. Eu falei, homem, vá dormir. Está entendendo? Cara, é o que vai fazer. Tem que fazer direito, né? Já validei tudo, então, acho. Antes da prova, eu estava citando 90% dos simulados. Aí, depois, foi tranquilo a prova. Passei sem nenhum problema, e vamos em frente. Mas acho assim, que o principal, é não perder tempo com tudo. Desde com o trabalho, para estudar, ter realmente um foco direito. A hora de começar, a hora que termina, se não perde. Realmente perde o foco, e fica para sempre fazer uma prova. Exato, exato. Luciano, você, qual foi a tua estratégia? Porque eu lembro que a gente fez, eu acho que uma semana à parte. Eu acho que eu fiz primeiro, aí tu fez uma semana depois. Algum acontecimento desse tipo, não foi? Sim. Foi uma pressão aí, do lado positivo, que foi até o momento que você me convidou para fazer a revisão do livro. E aí foi um push maior, para poder fazer a prova. E aí eu falei assim, eu não quero só fazer a revisão, mas eu quero também passar na prova. E aí eu fui lá, e quando eu recebi a missão, a missão dada é a missão cumprida, eu peguei e marquei a prova também. Enquanto eu estava revisando a prova, o seu livro, na verdade, eu comecei a estudar também em paralelo. E aí, fui lá e fiz, e passei. Mas assim, essa é uma prova, eu estou para falar assim que, eu não sei como está a do Ethical Hacker agora, mas eu achei uma prova mais complexa, em formas gerais, do que a da Ethical Hacker, por exemplo. Comparando a época que eu fiz da versão, acho que versão 8 do Ethical Hacker. Não sei como está a versão 9 agora. Mas se fosse comparar a prova do CSA hoje, com a prova que eu fiz do Ethical Hacker alguns anos atrás, a versão 8, eu achei a do CSA Plus mais difícil. É, não, eu concordo contigo. E é mais complexo também, porque tem alguns temas, como Behavior Analysis, Threat Intelligence, coisas mais atuais que o Ethical Hacker não cai. E essa parte de Data Correlation, que hoje em dia é tudo a... você recebe dados de múltiplos feeds, e você tem que fazer o correlacionamento desses dados. Então, por isso que a prova também foca muito na leitura de log e interpretação. Teve uma pergunta agora há pouco sobre fazer essa prova, se Security Plus é um pré-requisito. Não é um pré-requisito oficial. Eu sei que muita gente que certificou em CSA, mas já fez o Security Plus e facilitou. Eu tenho certeza que facilitou, porque tem muita coisa que você aprende, não sei o que depois que você aplica. Mas agora vou fazer uma pergunta para a Natasha. Nesse ponto, Natasha, essa foi a tua primeira certificação de segurança, ou tu tinha outra já? Essa foi a minha primeira certificação técnica, eu só tenho a IT. Certo, então foi a primeira certificação técnica. Ela é uma prova, então, pessoal. Ela é uma testemunha que é possível, sim, fazer o CSA sem ter o Security Plus. Facilita ter o Security Plus? Com certeza, porque tem vários conceitos que você já vai ter. Por isso que muita gente manda e meia para mim, e fala assim, Yuri, eu comprei um livro de CSA+, que é o CSA+, agora, e ele é mais fino que o Security Plus. Mas faz sentido, porque eu não vou repetir coisa que já está no Security Plus. Entendeu? Então, tem muito conceito que está lá no Security Plus, que eu vou deixar lá. E eu vou partir do pressuposto que tu já sabe aquele conceito. Então, por isso que o livro de CSA, ele é menor ou mais fino, nesse sentido. O Rodrigo está perguntando sobre... O Rodrigo, não. O Wagner está perguntando sobre os aplicativos. E, Natasha, foi você que falou sobre esse aplicativo para celular. Fala um pouco mais sobre esse aplicativo, assim. Fui eu. Quanto é que ele foi? Eu tirei. Não, ele estava grátis. Ele é free? Se tu tiver ele aí no teu celular, que tu pudesse mostrar assim, para o pessoal dar uma olhada, como é que é. Ou então qual é o nome dele? É porque eu desinstalei. Ah, tá. Depois que eu fiz, mas... Mas se o pessoal for procurar lá no Google Store, ele vai procurar por quê? Vê se dá para ver. Eu tenho ele aqui. Vou abrir ele aqui. Fala aí. Esse é o mesmo? Dá para ver? Dá para ver, Natasha. Eu vi sim. É, o CSA Plus, CompTIA, Cyber Security Analysis, aí tem o código do exame. CS0-001. E ele é bom? É gratuito. Eu achei ele bem, bem completo. Como eu baixei ele no início, logo que ele lançou, as questões, depois que eu respondia, eu tirava só zero. Aí quando eu ia bater, as respostas das questões estavam erradas. Só que depois, logo antes de eu fazer a prova, ele já estava bem direitinho, já estava dando as questões e as respostas todas bem direitinho. Eu recomendo usar assim. Você tinha como mandar feedback das questões? Como assim? Tipo, se você acha que uma questão estava errada, você tinha como mandar um comunicado e dizer, não, isso aqui está errado? Não cheguei a tentar, não. Mas tinha questões que eu achava que estava errada, sim. Mas não cheguei a mandar, não. Não sei se tinha, não. Você usou também esse aplicativo, né, João? Usei também no começo. Ajudou bastante. Só que eu achei assim, que tem que conhecer já bem inglês, vamos dizer assim, para entender. Tem muita palavra que pode confundir. Então, para quem não conhece muito bem, tem um pouco de dúvida em relação a isso, é bom deixar passar ou usar algum outro português mais básico. Mas é bacana. Recomendo. E outra coisa, pessoal, essa prova só está disponível em inglês no momento. Certo? Então, eu vou passar agora para o Rafa e para que ele diga o seguinte, uma pessoa que tem o conhecimento básico de inglês, consegue fazer a prova? Olha, no meu ponto de vista, a pessoa que tem conhecimento muito básico, fica um pouquinho mais complicado, tá? Eu acho que é mais difícil, no meu ponto de vista, é mais complicado. Por quê? Existe muito do inglês técnico, né? Então, a pessoa fala, eu tenho inglês técnico aqui, eu vou fazer a prova. É difícil, porque na totalidade, a prova não é só técnica, né? Ela é muito técnica, mas ela fala muito de gerenciamento de risco, fala isso, fala aquilo conforme vocês mencionaram, que inclui outros termos que fogem um pouco desse inglês técnico, né? Ou do inglês um pouquinho mais básico. Não vou dizer que é impossível, mas eu vou dizer que dificultaria, sim, principalmente na questão do tempo. A pessoa talvez demoraria bem mais para conseguir assinar as informações, para conseguir fazer a interpretação daquela questão, que a gente sabe que tem pegadinhas, né? Às vezes, igual a Natasha comentou no começo, então, no meu ponto de vista, se dá para fazer, acredito que até dá, mas existe um grande risco em fazer esse seu inglês, é muito básico. Entendi. Muito básico mesmo. Luciano, você falou que vai ter uma versão em inglês vindo no second quarter, é isso? É, até vou confirmar aqui no site da Compitia, o problema aqui é agora, porque como muda muito isso, eu tinha visto recentemente essa informação, porque eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso. Deixa eu olhar aqui novamente. Porque outra coisa, enquanto você ainda está olhando, é bom enfatizar o seguinte, pessoal, já que a gente está aqui com um grupo de profissionais que estão na área, estão trabalhando ativamente, sendo certificado, tem muita gente boa também participando do chat, eu vou deixar a mensagem bem clara, principalmente para quem vai assistir esse vídeo depois. Estamos em 2018, qualquer profissional de tecnologia da informação deveria saber em inglês a leitura por completo. Eu até entendo você não falar, ter dificuldades para ouvir, mas a leitura, se você tem dificuldade para ler, entendeu? Então, você não vai investir em CISA agora, vai investir no curso de inglês, entendeu? Porque é extremamente importante, não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir disso, e se você quer continuar crescendo na carreira e obtendo outras certificações e obtendo outras vagas no mercado de trabalho, você precisa ter o inglês básico. Então, é muito, digamos assim, peculiar, você chegar, ah, cara, não vou fazer a prova porque meu inglês é muito básico e tudo mais. Então, você tem que fazer um reposicionamento das suas prioridades e colocar o inglês como prioridade naquele momento. Diga aí, Luciano. Então, só uma correção aqui. Eu me confundi com as provas. Um Q2 vai sair a do Security Plus, a 501. 501, exatamente. Eu sabia. A do CISA não tem previsão. Isso. Eu também fiquei surpreso, Luciano, quando você colocou em Q2, eu falei, caramba, o cara está sabendo de coisas que eu não estou sabendo. Eu vou perguntar. Eu confundi as datas aqui, as provas, na verdade, mas do CISA realmente não tem previsão aqui. Pelo menos não sai. Não, não tem previsão. Porque eu tinha falado com o pessoal da Compitir sobre isso. E eles falaram, não, não tem previsão. A prova 501 que vai ser traduzida no Q2. Entendeu? No Q2. É o do Security Plus, 501. Bem, o Ricardo fez uma pergunta sobre se tem outros lugares que podem fazer a prova, além da Claves. Na Claves, primeiro de tudo, na Claves, você não faz prova na Claves. A Claves é o curso online. Você faz a prova em qualquer tipo, qualquer centro Pearson. Está entendendo? E com certeza deve ter Pearson em Manaus. Porque eu sei disso, porque é a mesma operadora que faz as provas da Microsoft. Então, com certeza deve ter alguma em Manaus. Se você olhar em Pearson.com, você vai encontrar. Entendeu? Mas vamos lá. Só um ponto adicional. Oi? Oi. Só um ponto adicional. Eu acho que essa prova, você pode fazer ela online, da sua casa. Tendo webcam e o áudio, você consegue fazer online. Só confirmar. É, é bom ver. Mas acessa o site da Pearson, tá? A Luciana, dá uma digitada aí e bota o endereço da Pearson aí, por favor, cara. Pearson.com. Enfim. Ok. No livro, agora voltando para falar do livro que cobra a emenda da prova, vamos falar agora um pouquinho sobre o domínio 1, porque a gente tem aí 24 minutos, eu quero fechar em uma hora. Vamos fazer aqui uma revisão rápida, falando um pouco do domínio 1, que tem técnicas de reconhecimento, análise de resultado de reconhecimento de rede, contramedida para ameaça de rede, práticas para a segurança corporativa. Segundo a emenda da prova, 27% do exame vem do domínio 1. Então, como são quatro domínios, eu vou escolher um domínio para cada. Vou começar o domínio 1 com o Rafa. Rafa, desse domínio 1, tá certo? Teve muita coisa que caiu do domínio 1, desses temas que eu falei, técnicas de reconhecimento, análise dos resultados de reconhecimento de rede, contramedidas para ameaça de rede, de práticas para a segurança corporativa. De fato, você sentiu que quase 30% da prova foi nesse tema? Sim, sim. Na verdade, ela seguiu, eu senti que ela seguiu bem fielmente com essa questão aí da porcentagem. Caiu bem e apresentou muito bem também com relação ao material abordado no livro. Então, ele seguiu bem. Estou falando porque você está sendo host aí do Hangouts, não, do bate-papo, mas, de fato, não houve, no meu caso, não houve nenhum, principalmente nesse domínio 1, não houve nada que caiu na prova que eu fui pego de surpresa. Além de ter seguido fielmente a porcentagem, não fui pego de surpresa. Tudo que caiu dentro desse domínio foi apresentado lá, tanto nos livros, como na questão do livro do Luciano, também com simulados. Beleza, obrigado. E outra coisa, pessoal, recentemente, inclusive, não é uma crítica que eu vou fazer, na realidade, eu até agradeço a pessoa que deixou um feedback do livro lá na Amazon. A pessoa que deixou um feedback do livro na Amazon e falou que o livro tem temas que são duplicados. Ele acabou dando duas estrelas para o livro. Ele disse, foi engraçado que ele falou assim, o livro é bom, mas tem temas de duplicado. E aí deu duas estrelas. Beleza, é a opinião da pessoa, mas eu quero deixar claro que a duplicação de temas está na emenda da prova. Se você lê a emenda da prova, está certo? Tem vários temas que caem no domínio 1 e depois são cobertos de novo no domínio 2 com uma perspectiva diferente. Está certo? Então, quando, por exemplo, fala de remediação de vulnerabilidade, vulnerability management e tudo mais, você vai ver que Nessus, por exemplo, está em várias, aparece em vários momentos, está certo? De diferentes domínios. Porque o Nessus é a ferramenta que vai fazer, está certo? Essa vulnerability analysis. E vai ter vulnerability analysis um pouquinho. No domínio 1 vai ter um pouquinho. no domínio 2 também. Então, não é que o livro contém a coisa duplicada. O livro cobre a emenda. Se a emenda duplica alguns assuntos, é por um motivo. Porque em um momento ela vai verificar o tema em uma lógica e depois verifica em outra. Imagine que a prova é tridimensional. Então, o mesmo tema pode ser cobrado em diferentes dimensões. Está certo? Esse é o ponto. E aí eu vou entrando já no domínio 2, que é processo de gerenciamento de vulnerabilidade, análise de vulnerabilidade, comparativo de vulnerabilidade. Vou perguntar justamente à Natasha se nesse domínio 2 aí, que fala que cai 26% da prova, se ela realmente sentiu que essa parte de vulnerability management foi forte na prova dela. Eu achei bem fiel a porcentagem, só que na minha prova achei que caiu mais gerenciamento de ameaças e resposta incidente do que gerenciamento de vulnerabilidade. A parte de vulnerabilidade que caiu foi saber lidar com o CVSS. Você nem se entraria aqui nessa parte de... Tem um apêndice sobre isso no livro, é. Na verdade, sim. É, caiu isso. Ele deu uns pedaços de log e pediu para analisar se tinha um ataque e se tivesse qual era o ataque. Então, ele... Qual era a vulnerabilidade que estava sendo explorada e qual era o ataque? Foi bem... Caiu algum screenshot do Nessus? Ai, agora eu não lembro. Eu trabalho com o Nessus todo dia. Agora eu não lembro se caiu o screenshot do Nessus. Mas eu acho que o log, o pedaço de log era do... Caiu o screenshot do Nessus, lembrei. Pedindo para ver justamente a parte de CVSS. Porque ele fala... Ele não pede para contar, né? Fazer a contagem. Porque eu acho que isso já é um pouco mais para o Casp. Mas ele pede para você entender o que é cada medida do CVSS. O complete, network. Aí tem que entender bastante. Tem que dar uma lida nisso algumas vezes para poder gravar. Porque o... O pedido é diferente, né? É confidenciabilidade, disponibilidade. Só que a resposta é tudo igual. Aí tem que entender o que significa. E da parte ainda de gerenciamento de vulnerabilidade, caiu... Mas foi análise de log. Perfeito. A parte do... Desculpa. A parte do simulado... Das simulações, que eu me surpreendi, que eu achei bem complexo, caiu foi essa parte de vulnerabilidade, sim. Para poder mitigar as vulnerabilidades encontradas no ambiente. Aí dava os logs e pedia qual era o ativo que ia mitigar as vulnerabilidades. Perfeito. Excelente. Então, agora a gente vai para o domínio 3, que é justamente a resposta a Cyber Incident. Que esse aqui, para mim, é um... Foi, digamos assim, um dos mais longos domínios, porque são cinco capítulos. E ele diz que são... É 23% da prova. Para mim, eu senti até que foi mais. Eu achei, né? Porque como esse percentual, ele pode flutuar um pouco, acaba que tem a questão da percepção, né? É 23%, mas 26% em cima de quê? Às vezes pode flutuar para 25%, entendeu? Então, nesse capítulo, cai impacto do incidente, investigação de incidente, processo de comunicação durante a incidente response, análise de sintomas, recuperação e processo pós-incidente. Então, é muita coisa. Concorda, João, que na tua prova foi assim? Perfeitamente. Para mim, essa prova foi o ponto principal que mais caiu e o que mais contou. Caiu tudo. Desde preparação, vamos falar de análise de entrada, de saída, resposta, preparação. Tudo ele focou nesse incidente. Como você vai isolar, como vai responder, como vai entender. Então, ele caiu bastante nesse ponto. Caiu o Nexo, sim. Saiu como rodar o Nexo. O Nexo, o que considerar, o que não considerar. Então, foi um ponto assim que... Estuda bem esse tema, que vai cair bastante. Vai questionar algumas coisas bem complexas a respeito. É bom focar bem nessa... O que é que caiu para ti na parte de... Porque análise de sintomas é o capítulo 4 do domínio 3. E eu sei que caiu algum tipo de sintoma para você dizer o que é que era. Caiu para ti? Caiu. Caiu baseline com logs, que era um gráfico. Ele falava que tinha um momento X no log que aumentava demais o tráfego. E qual que era o motivo, como tinha que identificar, qual que era a análise. Também trouxe muito log de Nessos. Ele trazia alguns pontos críticos. Tinha que falar se era crítico ou não, se era falso ou positivo, se não era. Então, ele focou bastante nesse ponto. Como conseguir garantir que você saiba responder, se preparar e entender após isso. Então, foi um domínio bem crítico e caiu. Até nas simulações, as três perguntas de simulações que eu tive foi sobre isso. Como se preparar, responder e entender o que estava acontecendo. Desde logs de respostas, comportamentos. Então, para mim, o ponto principal foi esse. Sem dúvida alguma. Perfeito. Aí, a gente chega, então, no domínio 4, que fala sobre políticas, controle e procedimentos, remediação de incidentes relacionados à identidade, arquitetura de segurança e controles de compensação, desenvolvimento seguro e ferramentas de segurança. Luciano, se a tua memória permitir, tu acha que isso caiu muito? Porque no meu caso, por exemplo, capítulo 4, desenvolvimento seguro, caiu uma questão para mim só. Eu tenho certeza. Uma questão. Num capítulo inteiro. Eu não sei se para ti, tu teve essa mesma percepção. Para mim, também caiu, acho que uma ou duas. Não vou me lembrar agora das questões, obviamente. Mas caiu alguma coisa, assim, de XSS, alguma coisa voltada a... Não a políticas, né? Mas a segurança mesmo em si, né? De algum componente lá. Mas, assim, o que pesou mesmo para mim na prova, assim, que eu vejo que caiu bastante, foi coisas do domínio, estou olhando aqui. Coisas do domínio 2, né? O gerenciamento de vulnerabilidades e também, massivamente, domínio 3. Domínio 3, caiu muitas questões. É, eu acho que domínio 3, todo mundo concorda que ou caiu mais, ou a nossa percepção de que caiu mais é real. Porque, para mim, também foi um domínio que era questão por cima de questão. E, às vezes, até pensava que se essa prova era na prova de incident response, né? Porque era tanta questão de incident response que, às vezes, até parecia isso. Mas isso também mostra, pessoal, o estado atual do Cyber Security. Hoje em dia, toda empresa precisa ter um time de incident response. Então, eu aplaudo a CompTIA por colocar um ênfase maior em IR, né? Porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, toda empresa tem um time de incident response, tá certo? De médio, a grande empresa tem um time de incident response. É totalmente importante nos dias de hoje. Então, essa é uma das vantagens da prova. Quando você faz, você ganha esse conhecimento. Agora, vou trocar aqui um pouco a ênfase das perguntas. Por quê? Porque é um ponto que nós, agora, precisamos advogar mais, que é o quê? Quando você passou na prova, é certificado, usa aquilo que você aprendeu, tá certo? Não pega o diploma e coloca debaixo do braço e simplesmente usa como um hashtag na sua assinatura, tá certo? De e-mail. Aí, a pergunta que eu faço agora é, como vocês, né, que se certificaram, qual foi o impacto da certificação do ponto de vista de você aplicar isso na prática, né? E como é que isso te beneficiou? Começar pelo Rafa. Bom, vamos lá. Isso daí me ajudou da seguinte forma, né? Eu trabalho como pré-vendas técnico na Kaspersky, então, ajuda bastante na seguinte forma. Toda vez que eu ia falar de alguma solução específica, nós sabemos que dependendo da solução de segurança, independente da fabricante qual seja, vamos envolver diversos times, né? Estamos falando desde o operacional até aquele cara que é responsável pela resposta de incidente, de fato. Eu estou usando hoje pelo seguinte, como eu estou mais direcionado para uma área mesmo de ataques direcionados, por ameaças avançadas, que você até menciona muito bem no seu livro, eu acabo utilizando isso, eu costumo envolver esses tipos de equipe nas reuniões que eu costumo fazer para acabar ajudando. Então, do ponto de vista do profissional, acaba ajudando nesse sentido. Você começa a entender melhor do outro lado, né? Você não entende só de uma solução, você não entende só de um produto, conforme eu falei, independente da fabricante. Você começa a entender do ponto de vista como um todo, e aí você começa a falar a mesma língua, entendeu? Por mais que você esteja falando de um produto, você vai falar da mesma coisa, você vai conseguir saber atingir um cara que é operacional, um cara que está ali no time de resposta a incidentes, um cara que está fazendo ali uma análise de vulnerabilidades, e por aí vai. Isso tem ajudado bastante no meu trabalho nesse ponto. Eu tenho usado bastante... Eu acho que é muito importante o que o Rafael está falando, que o Rafael, por exemplo, é um cara de pré-venda de produtos de segurança. Então, muita gente fala assim, essa prova vai me ajudar? Eu sou um cara de pré-venda. Pô, o Rafael é um testemunho que ajuda, porque quando ele está tentando vender uma solução para alguém, ele acabou de falar, ele vai falar o mesmo idioma, ele vai entender o que o cara precisa, tá certo? Por quê? Porque ele tem aquele conhecimento. Então, não necessariamente você vai fazer a prova de SISA, mas só se você for aquele cara, hard code, tá certo? Que vai investigar incidentes e tudo mais, não. Tem o cenário do Rafa. Tem o cenário da Natasha, que trabalha na prática. Como é que te ajudou a prova, Natasha? A prova me ajudou, como eu tinha dito antes. Na prática, às vezes, a gente acaba não seguindo o processo, principalmente a resposta de acidente, que na minha prova também foi o que mais caiu. A gente acaba não seguindo o processo correto. E depois que a gente estuda o processo direitinho, a gente entende por que aquelas etapas são formuladas daquele jeito e por que a gente deveria implementar daquele jeito, porque faz muito mais sentido. Então, me ajudou a melhorar os processos de resposta incidente e a parte de inteligência também, de análise de tendência. Eu fiquei bem focada nisso, apesar de não ter caído, acho que nada disso na minha prova. Eu levei isso um pouco adiante para poder melhorar também os meus conhecimentos. No total, eu aprofundei bastante, mesmo depois de ter passado na certificação, eu continuo estudando os assuntos para poder aprofundar e entender bem o que cada um deles diz. Esse é outro exemplo fantástico, porque mostra que, além do benefício de você se certificar e aplicar parcialmente, no caso da Natasha, o que ela aprendeu na prática, tem também a questão de ela ter aberto um horizonte novo, de ver um novo tema, como o Threat Intelligence, Trend Analysis e outras coisas, e aprofundar naquilo. E quem sabe aquilo ser uma área que ela vai querer se especializar mais na frente. Então, tem também toda essa questão que é o benefício indireto de fazer a prova. Adriana, então, um outro excelente exemplo de ganho. Vamos agora para o João. É, para mim foi excelente também. Trabalhou na parte de gerência de segurança, tanto internamente quanto de clientes. Então, assim, na parte de cyber. Então, os clientes querem, sim, um cara certificado para ter esse respaldo, o que está sendo feito, tanto internamente na empresa, quanto com eles mesmos, com a engenharia que ele trabalha, com a gestão que ele atua, com as ferramentas técnicas que ele usa, tanto em cloud ou on-premise. Então, é muito importante, assim, esse respaldo. E um outro ponto muito importante é a auditoria. A auditoria chega de uma outra forma com o profissional certificado. Ele vê de uma outra forma. Então, assim, nós temos a auditoria de quatro vendors grandes. E eu faço essa parte de segurança. Então, assim, é muito mais fácil lidar com eles, levantar documentações, mostrar esse conhecimento. Eu recomendo muito para conhecimento, para uso interno, para uso em clientes, para engenharia, para o que for. É muito válido. E não para por aí, né? Acho que essa é a base principal. É. E esse é o ponto também. Agora, o João, por exemplo, já olhou de uma outra perspectiva. Uma perspectiva do respeito e do respaldo. que vão lidar também tendo esse tipo de certificação. Agora, eu vou para o Luciano, que, assim como eu, é mais, digamos assim, o barrabás das certificações, um dos mais antigos, digamos assim. A gente vem nessa estrada já há mais tempo do que os novinhos aí. Luciano, para ti, que já tem tantas certificações e tudo mais, o que o CISA mais trouxe de novo, que tu falou, poxa, legal, isso aqui aprendi coisa e estou aplicando na prática. Vamos lá. Tem muita gente que pergunta, assim, né? As pessoas que já leram o meu blog ou o meu LinkedIn viram que eu contei uma história de como eu comecei na área de segurança. Eu comecei pela certificação mais difícil, né? Eu comecei pela CISP. Aí, por que eu comecei pela CISP? Não foi por escolha, né? A empresa que eu trabalhava, ela precisava ter alguém certificado CISP. E aí, eu tive que começar a estudar. Só que eu levei 18 meses estudando todos os dias. E quando eu falo todos os dias, são todos os dias, literalmente. Todos os feriados, todos os finais de semana. Eu, tipo, parei com a minha vida, né? E comecei a estudar. E aí, assim, eu cheguei num nível que eu estudei mais do que precisava na época para passar no CISP. E acabei passando, né? É uma prova muito difícil. E as outras provas trouxe de benefício. Assim, cada prova, vamos falar assim, tem uma história, tem um contexto. No caso, para resumir aqui, a prova do CISA, o que ela agregou de conhecimento? Exatamente essa parte de Cyber Security, que as outras provas não contemplam. Então, assim, é um assunto muito atual, que está muito em alta. E quem não está falando dessa linguagem de Cyber Security, não entende o que está acontecendo no mundo sobre Cyber Security, está em outro nível. Um nível abaixo, vamos falar assim, de segurança. Porque o mundo de ataque cibernético é o hoje, né? Não é o amanhã. Já acontece hoje esse tipo de ataque. Então, assim, se você vai, por exemplo, falar com um cliente sobre um produto que a sua empresa fornece, que protege contra um ataque de APT, contra um ataque de cibersegurança, né? Se você não tiver essa linguagem, esse conhecimento de Cyber Security, você simplesmente vai chegar no cliente e falar de produto. Eu já cheguei em cliente, que ele não deixou, eu nem abri o notebook. Ele falou assim, eu quero que você fale para mim, em termos de segurança, o que a sua solução vai agregar valor para o meu negócio. Então, assim, ele nem deixou abrir meu PPT. Eu tive que falar em termos de segurança da informação, como eu poderia ajudar o negócio dele, protegendo o negócio dele. E não pude falar de produto diretamente. Então, assim, o que o pessoal precisa entender, que está querendo vir para a área de segurança, ou que já está e quer aumentar o seu nível, ou o seu reconhecimento, é que, assim, conhecer produto é uma obrigação, assim, da sua função, onde você está hoje na empresa. Então, vamos supor, se você é um administrador de FIRO, você é obrigado a conhecer o produto que você administra. Mas conhecer segurança é um pré-hack de qualquer coisa. Então, não importa que você hoje é um cara de segurança que cuida do FIRO X ou Y, antes disso, você tem que conhecer essa segurança. Por quê? Senão, você vai ser um cara, mais uma pessoa na área, que eu ia falar de área de segurança, que sabe mexer em produto, mas não sabe, não atua em segurança de fato. Não tem o conhecimento para debater, por exemplo, com o CISO, com o auditor externo. Você simplesmente vai falar assim, ah, o meu produto fecha a porta A, abre a porta B. Ele vai assim, não, não é isso que eu perguntei para você. Estou falando em termos de segurança. Como que eu posso agregar valor para o meu negócio na perspectiva de segurança? Eu acho que isso é importantíssimo, Senão. E você lembrou muito bem. Não só o pessoal que foca em produto, mas também o pessoal que está estudando para a prova e foca em questão. Exatamente. Uma coisa que a gente vê direto nos grupos de Security Plus, de Cloud Essentials, de CISA, é o pessoal pedindo simulado e quero simulado, quero simulado. Aí eu falo assim, mas peraí, tu já leu o material, tu já aprendeu o primeiro ou tu está estudando através de decorar a questão? Porque, cara, se você só decora a questão e você vai se tornar um profissional que no final das contas não vai saber e não vai conseguir fazer uso do conhecimento que era para você ter ganho estudando a prova. Você só deve pegar em simulado, depois você leu e destruiu todo o material e sabe aquilo, de cor e salteado. Aí você se preocupa em simulado, aí você se preocupa em fazer questões, mas jamais em decorar a questão. E outra coisa que eu estava falando offline com o Luciano aqui, o próprio livro dele de questões de simulações, o nome é simulação, não é brain dump. Então as questões que estão no livro dele não vão cair exatamente, palavra por palavra, na prova, porque não é esse o objetivo. É o objetivo que você entenda primeiro, aprenda sobre o material e use o simulado para testar o seu conhecimento. É assim que funciona. Infelizmente acontece muito do cara fazer o caminho inverso. Ele começa estudando pelos simulados, aí depois vai tirar dúvida no livro. É o caminho totalmente inverso, o cara não sabe o conteúdo do livro. Tá entendendo? Ou do livro, não, só do meu, não estou falando do meu, não. Qualquer livro, ele começa ao inverso. E o ideal é que você leia primeiro e aprenda o conteúdo. Tá entendendo? Eu acho que, tu pode cortar, Yuri, eu acho que o ponto principal dessa prova é o cara saber responder independente de nuvem, de ambiente, de sistema ou vendor. Ele ser um cybersecurity análise de forma completa. Independente de onde for, ele vai saber responder, identificar risco, saber montar uma engenharia. Eu acho que esse é o mindset principal dessa prova. Sem dúvida alguma. E assim, outra coisa, para finalizar, eu acho que todos nós, como profissionais de segurança da informação, a gente tem que ter como ponto principal a ética e o respeito. E esse respeito inclui, por exemplo, respeitar, digamos assim, as plataformas. Hoje em dia, não cabe mais aquele cara que levanta uma bandeira de um sistema operacional e ridiculariza o outro quando uma vulnerabilidade é encontrada. Por exemplo, hoje em dia, a nuvem. Eu trabalho para a Microsoft, mas quando acontece um problema na Amazon, AWS, acontece alguma brecha, alguma coisa, eu não fico rindo ou dizendo, ó, está vendo? Está vendo? São eles. Não, por quê? Porque cloud é uma questão de trust. Se o pessoal perde o trust em uma cloud, eles vão perder trust não só na Amazon, vão perder também na Microsoft, vão perder no Google, vão perder na plataforma de cloud computing. Então, o nosso papel, por exemplo, que trabalha com segurança em nuvem, é fazer com que a nuvem, independente de qual fabricante, esteja segura. Está certo? E se um outro fabricante falhou, a gente tem que aprender com aquilo. Está certo? E suportar que eles resolvam o problema. Por quê? Porque é importante que a plataforma esteja segura, independente do fabricante. Mesmo que o sistema operacional. Hoje em dia, não tem mais espaço para só Windows ou só Linux. É tudo, né? Você tem que ter esse conhecimento. Tanto é que na prova, cai questões relevantes de Windows e cai questões relevantes de Linux também. Cai até questão de Apache e também cai questão de IS. Então, tudo está lá. Então, acho que esse é o ponto principal. Vamos só fazer um last round aqui, só para considerações finais e agradecimentos, começando aí pelo Rafa, depois Natasha, João e Luciano. Bom, as considerações finais, eu concordo. Eu acho que foi bem válido aí que o pessoal tudo comentou sobre a importância tanto dentro do ambiente corporativo, mesmo para a sua vida profissional, como na sua carreira dentro da empresa. Bem interessante esses pontos que vocês falaram também sobre uma empresa e outra. Afinal de contas, todo mundo está propício ao mesmo tipo de coisa no ambiente de segurança. Então, é isso. Queria agradecer pela oportunidade de ter colaborado com isso daí, com esse hangout aqui, para quem está querendo tirar essa certificação. Espero que o pessoal aproveite bastante. De fato, reforço que a parte das questões é importante. Sim, eu vou dar minha opinião particular. Teve algumas questões que foram exatamente, só mudou o nome de João para Maria ali, entendeu? Mudou todo um exemplo lá, tirou um IP e colocou outro. Mas questões idênticas. Não sei se vocês perceberam isso na prova, né, de vocês, mas eu pelo menos percebi que teve alguns simulados dos livros que eu estudei de simulado, tanto do Yuri como do Luciano ali, né, aquelas questões que tem no final do livro do Yuri, como do livro do Luciano, questões exatamente idênticas. Então, apesar de ser importante, não decorem, porque você vai decorar 200 questões para você responder, de repente, 5 ou 10 que vão fazer parte ali da prova em efetivo. Mas é isso, espero que o pessoal tenha gostado aí dessas dicas e sempre com relação a essas certificações, é muito interessante. O que eu, ponto de vista, para finalizar, que eu acho que é muito importante nesse sentido, é que muitas pessoas, às vezes, trabalham 10 anos, 15 anos para a empresa e acha, e acaba entrando numa zona de conforto. Cara, isso daí é a pior coisa que pode acontecer, porque você tem que pensar da seguinte forma, o valor que você tem dentro da empresa é o mesmo valor que você tem que ter para o mercado. De repente, o fato de você estar 15 anos em uma empresa significa que você tem muito conhecimento daquilo que a empresa faz, do business daquela empresa. Mas se você não for certificado, se você não tirar essas certificações, se você não preparar para o mercado, ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, de incertezas, amanhã pode ser que você não tenha mais esse mesmo emprego, e os 15 anos de experiência que você ganhou na empresa não serão perdidos para você. Mas para o mercado vai valer muito menos do que as outras pessoas que estão vindo com tudo aí, estudando, correndo atrás e se preparando. Perfeito, cara. Muito obrigado aí, excelente depoimento e concordo plenamente contigo. Natasha? Então, eu queria falar também sobre o inglês novamente. Eu tenho um inglês muito bom e eu fiz a prova três vezes. Eu refiz, eu revisei a prova três vezes. Em algumas questões, eu ainda tinha que ler de novo e eu entendi completamente diferente por causa do inglês. Então, quem não tem um inglês muito bom, vai ter uma dificuldade muito grande mesmo. Se tiver o inglês básico, vai ter uma dificuldade muito grande mesmo. Eu achei que a prova de português, a prova de português ia sair também agora no segundo quarto, mas agora não tem previsão. Eu recomendo que espere um pouquinho e, como o Yuri falou, totalmente invista no inglês. É muito, muito importante para essa prova e é muito importante para a sua carreira, porque o mundo é globalizado e a gente está com as ferramentas todas, a maioria fabricante em inglês. Se você precisar abrir um chamado ou falar no telefone com o fabricante em inglês, você vai se embananar. Então, o inglês é muito, muito importante. E com relação ao que o Ralf falou da questão dos simulados, na minha prova só caíram duas questões que foram iguais, também mudando só o nome. Só, não caiu mais... Acho que nem foi tão igual assim, mas foram só duas. De resto, foram totalmente diferentes, com o assunto totalmente dentro do que os livros abordam, do que os estudos abordam. Então, é isso, gente. Boa sorte para quem for fazer e quem quiser mais dicas e quiser tirar mais dúvidas, pode me procurar no LinkedIn. Obrigada, Yuri, pelo convite. Obrigada, Natasha, pela participação e pelo depoimento e por compartilhar tudo o que você passou para ter sucesso na prova com a gente. Obrigada. João. Primeiramente, agradecer ao Yuri pela oportunidade, pelo livro, pelo curso. Foi fundamental. E a prova, acho que é isso. O nome falou que precisava. Inglês, acho que é muito importante para tudo. Na prova, keywords. Foca nisso. As palavras principais, o que está sendo perguntado. Acho que esse é o mindset que tem que ter. Entender realmente o que está sendo pedido. E a carreira é isso. É investir pouco a pouco. Estar preparado. Porque você está em um ambiente X, amanhã você vai estar com uma outra oportunidade, numa outra situação. Você tem que estar com conhecimento. E acho que é isso. Está sempre pronto, sempre aprendendo. Esse é o mindset que tem que ter. e boa sorte a todos. Se tem alguma coisa, vai chamar no grupo lá, procurar, que a gente ajude de total maneira. Obrigado, João. Obrigado pela ajuda de sempre. Luciano. Vamos lá. Então, pessoal, quero agradecer também a todos aí, principalmente ao Yuri, que motivou aí, o pessoal, a fazer esse depoimento aí, trazer esse depoimento de cada um. Então, o que eu quero deixar de dicas finais aí, não só para a prova do CISA, mas para qualquer prova, a parte de simulados realmente é o último estágio, e a dica que eu dou é que as pessoas quando estiverem estudando os simulados, tentem não só entender por que respondeu a opção A ou B, mas também por que não respondeu as outras questões. Porque muitas vezes, na prova oficial, vamos falar assim, ela vai aparecer aquela questão que não era, ela vai perguntar, de repente, aquele assunto vai cair o porquê que não é aquele determinado item. E quando você sabe exatamente por que não é a opção C e é a B, por exemplo, no contexto lá do exame, você realmente consegue facilmente responder qualquer pergunta relacionada a um determinado assunto. Então, por isso que não adianta decorar simulados. Não adianta você decorar simulados porque nenhum simulado vai trazer as questões reais. exceto para quem usa a Brain Dump. Para quem usa a Brain Dump, eu já deixo um recado aí, você está se enganando, você está criando uma carreira falsa para você mesmo. Por quê? No dia a dia, o mercado vai cobrar isso de você. Quando você estiver na frente de uma pessoa que realmente conhece segurança, você vai se atrapalhar, você vai falar besteira. desculpa ser o português claro, aí você vai falar coisa errada e você vai ser mal visto pela comunidade de segurança. Então, assim, não adianta acumular um monte de letrinha, né? Sou certificado isso, aqui, aqui, no outro. Só que na hora do vamos ver, na prática, né? De mostrar o que você realmente conhece, você não vai conseguir demonstrar porque você simplesmente usou Dumps, usou Brain Dump para passar em exames. Então, assim, não usem isso. Isso é uma coisa, assim, é um câncer, né? Vamos falar assim, do mercado para qualquer certificação. Não usem esse tipo de método. É o pior que você pode fazer para si mesmo. Use o esforço e o foco, né? Se você tiver foco e se esforçar, qualquer exame você consegue passar. Não existe o exame mais difícil. O CISP é um exame hoje considerado um dos mais difíceis, mas não é impossível de se passar. Se você se dedicar, por exemplo, se esforçar, criar um plano de estudo, você consegue passar. Só que poucas pessoas conseguem chegar lá. Por quê? Porque poucas pessoas se dedicam e têm foco para fazer essas coisas. Então, assim, crie um plano, tenha foco que o resultado vai vir automaticamente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Perfeito, Luciano. Excelente. E eu vou finalizar mais uma vez agradecendo esse painel fantástico que participou hoje, entendeu? A Natasha representando muito bem as mulheres de TI do mercado e mulheres de segurança. Primeira a passar. Parabéns por desbravar isso. leading by example, né? Liderando, por exemplo, dando exemplo, ao Rafa, que tem um perfil de pré-venda, porém não se acomoda com isso e colocou muito bem a importância de você se profissionalizar independente da atual empresa que você trabalha, porque você tem que ter valor de mercado e não valor só da empresa. do João também que traçou um planejamento de múltiplo, que é muito difícil de fazer várias certificações ao mesmo tempo e conseguiu alcançar aquele objetivo. E o Luciano, o Luciano é o Luciano, né? Então, não precisa dizer muita coisa. Está na batalha desde cedo e tudo mais e também liderando com exemplo, mostrando como se faz. Então, obrigado a todos vocês. E a última consideração, né? é também focar numa coisa, tá? Porque tem tanta certificação hoje em dia e uma das coisas que eu vejo e recebo e-mail parece até que é algo normal. É o pessoal querendo atirar para tudo que é lado. Não, eu quero fazer Security Plus, aí depois eu quero fazer aquilo. Me dá um plano aí de um ano. Aí você fala assim, rapaz, se eu te der um plano de um ano, você não faz metade desse plano. Faça step by step. Essa Security Plus você vai estudar? Estudo para a Security Plus e se preocupa com isso. Agora, coloca o teu foco naquilo. Não fica... Essa Security Plus, mas depois eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro, porque você perde o foco do que você precisa fazer. A não ser que você já tenha experiência suficiente para estudar duas certificações ao mesmo tempo, foi o que o João fez. A maioria do pessoal, principalmente o pessoal que está iniciando nessa área, precisa focar em uma coisa, abraçar aquilo, estudar aquilo, e sair dos distractors, porque vão aparecer várias outras certificações na sua frente, várias letrinhas, como o Luciano falou, e você vai querer ter todas aquelas letrinhas e não vai ter nada. Por quê? Porque você não focou em uma coisa. Então, acho que o foco é importante. Termina, imagine a certificação como um projeto. Você é o seu próprio gerente, você lhe deu esse projeto. Aqui, esse é o projeto para os próximos três meses. A sua tarefa agora é entregar esse projeto no final do terceiro mês. Depois, a gente te aloca em outro projeto. Está certo? Então, é esse que você tem que fazer. É focar no seu projeto de agora. E depois, pensar no qual é o próximo projeto. Às vezes, traçar esse planejamento a longo prazo até atrapalha, porque você fica querendo rush. Você quer, digamos assim, fazer logo a coisa e acaba se atrapalhando. Então, vai com calma. Faz um passo, entrega, vai para o próximo. Então, essa seria a minha dica final. E finalizar aqui, agradecendo mais uma vez a todo mundo que participou também online e para quem vai assistir esse vídeo depois. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Um bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.